A 5ª BRAVE Regional de Aviação do Estado realizou em Ladainha, no Vale do Mucuri, o transporte dos brigadistas para o local de combate, transporte de alimentação, água e materiais para os brigadistas, reconhecimento e avaliação aérea e também o lançamento de água. A cada carga de água lançada foram cerca de 440 litros. Essa operação foi realizada em apoio ao gerente na APA do Mucuri.